Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Uma briga de duas pessoas lá em Foda Iguaçu Bolsonaroista, não sei o que lá Agora, ninguém fala que o Adélio é filhado ao Pissol, né? É, exatamente Bem, a única mídia que eu tenho é essa que vocês têm aqui, estão na mão de vocês Tanto é que eles querem censurar isso aí